Vejo as tuas bradas E eu estou com os meus bradas Estamos na via louco Quando tu danças eu fico louco Baby não para, vê minha cara Quero sentir o teu fogo Tu vai saber que eu sou quem Se eu não tenho nada de novo Se quer champanhe Com isso não me importo Louquinha mostra a raza de incontestante Não há crise aqui, sempre fechado em business É meu dia, quando chega na área A trena é alta, não há como fugir Hey baby vem cá, quero ver o outro Não é pra ti, teu é Aqui não há como fugir É meu dia, sem que estás na minha cola Com esse bar e que tá na moda Doar e neres gostosa Não vou deixar e que vai embora Baby coma na minha cola Baby coma na minha cola Beba tudo na minha cola Coma tudo na minha cola Pela sozinha com vana saco brilho E chineira chama salo Amalei na lani ai ele E chineira chama salo